Queria desejar uma boa semana a todos, também dizer que estou na torcida para que o Brasil possa passar aí das semifinais e possa chegar na final da Copa das Confederações, já que nossa seleção, lideradas pelo nosso Filipão e Parreira, até aqui tem renovado a esperança e a fé dos brasileiros na vitória do Brasil. A gente há muito tempo não via uma seleção com entrosamento, com a dedicação, com a união e com esse espírito bem brasileiro, como a nossa seleção demonstra na disputa desse campeonato que é muito competitivo, que é a Copa das Confederações. Mas, senhor presidente, antes mesmo de fazer a fala sobre, obviamente, esse movimento que tem tomado conta do Brasil, que ocorre de norte a sul e que é motivo de conversa em todas as ocasiões, eu queria passar aqui uma preocupação e, pelo menos, deixar um registro com o estado de saúde do Nelson Mandela, uma das figuras mais extraordinárias que nós tivemos o privilégio e temos o privilégio de ver. Uma referência para todos nós, da maneira de militância. Eu fiz uma postagem hoje na minha fanpage e queria aproveitar e fazer a leitura aqui, caro presidente Paim e colegas senadores e senadoras. Eu, pedindo a Deus saúde e vida longa a Mandela, eu fiz a seguinte postagem. Viva Mandela! Nelson Mandela, um dos seres humanos mais extraordinários, está lutando pela vida. Com seus 94 anos, ele é talvez o maior exemplo de como se faz a boa luta política. Eu fiz questão de colocar assim, senador Paim, por conta do período que nós estamos vivendo, um período rico, onde se oxigena a participação e a militância e a presença do povo brasileiro pedindo para ser sujeito das conquistas do Brasil. Então, eu falo que, com seus 94 anos, ele é talvez o maior exemplo de como se faz a boa luta política. Como se revoluciona, e se constrói a paz. Neste momento em que nosso povo se manifesta por mais mudanças e melhor qualidade de vida em nosso país, eu compartilho com todos esta frase que hoje bem cedo, acordei muito cedo ainda lá pelas 5 da manhã e na internet, atrás de notícias sobre Mandela, me deparei com essa frase que repito aqui. na tribuna do Senado. E, obviamente, que eu encerrei a postagem dizendo que essa frase do Mandela vem bem a calhar pelo momento que nós estamos vivendo e encerro também pedindo saúde e vida longa a ele. A frase é a seguinte, de Nelson Mandela. Este é um dos momentos mais importantes na vida de nosso país. Estou aqui, em frente a vocês, repleto de profundo orgulho e alegria. Orgulho das pessoas comuns e humildes desse país. Vocês têm demonstrado tanta calma, paciência e determinação para reclamar este país para vocês. E agora, com alegria, podemos gritar aos telhados, finalmente livres, finalmente livres. Essa declaração, essa frase, ou essas frases do Mandela foi logo que ele conseguiu libertar a África do Sul do Apartheid. Senhor presidente, todos nós estamos refletindo, conversando e nós, aqui do Parlamento, discursando sobre esses episódios que fazem parte da vida desse Brasil contemporâneo, que nos últimos dez dias nos deixou diante de preocupações, um misto de preocupação e alegria. Porque quem está na política por vocação, quem tem compromisso com os sonhos, quem carrega um sentimento de justiça permanente, fica alegre quando vê a população na rua querendo mudanças, querendo melhor qualidade de vida, querendo questionar os serviços. Mas também, óbvio, todos nós nos preocupamos quando vemos os oportunistas, vândalos, uma minoria se apropriando de momentos tão ricos na sociedade brasileira para nos tentar amedrontar todos com a violência. Nós estamos vivendo um movimento, senador Paulo Paim, que tem uma causa bem definida. Ele começou, de fato, ligado a movimentos de esquerda, da nossa juventude, lutando, como fazem todas as cidades, por um transporte público melhor e mais barato. No caso, o movimento mais expressivo que vimos, a própria presidenta Dilma está recebendo agora o movimento Passe Livre. Mas eu, fui prefeito, fui governador, acompanho os noticiários e sabemos que não é de hoje que partidos de esquerda, inclusive o próprio PT, nossa juventude luta por um transporte de qualidade e enfrenta os prefeitos, inclusive do PT, lutando contra os aumentos. Houve, óbvio, um enfrentamento com um absoluto exagero por parte da Polícia de São Paulo. Também ocorreu em outros estados e, nesse enfrentamento, se acirrou esse movimento. E eu não estou aqui partidarizando, porque não tem... As polícias militares no Brasil inteiro agiram da mesma forma, acho que erraram a intensidade da busca de cumprir o que a Constituição estabelece, que é a ordem e a tranquilidade da sociedade. Abusaram da violência, eu denunciei aqui da tribuna, isso no começo. Mas o certo é que despertou na sociedade brasileira um sentimento, num primeiro momento de solidariedade com o movimento do passe livre, mas acho que uma energia acumulada ao longo de anos. Quem sabe, como disse aqui, fruto inclusive das boas mudanças que o Brasil experimentou nos últimos anos, especialmente nessa última década, com o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, os incluídos, incluídos em termos, porque são incluídos porque passaram para a classe C, para a classe média. Mas será que... Falei daqui da tribuna há dez dias, senador Paim, V. Exª, inclusive, estava no plenário. Uma jovem, como eu conversei em São Paulo, quando meu pai, enfermo, estava sendo atendido no hospital e ela empurrava a cadeira de roda do meu pai para um exame, eu do lado, e eu fiz uma pergunta para ela. Isso faz quase um ano. Gosto de perguntar para essas pessoas simples, que às vezes viram parte da paisagem, que ninguém olha no rosto, que ninguém cumprimenta, que ninguém pergunta, seja porque estão limpando o chão, seja porque estão servindo um café, seja porque estão fazendo um serviço aparentemente menos qualificado, mas eu gosto de sempre perguntar a essas pessoas. E eu perguntei para a mocinha, uma garota, jovem, como é que ela ia, e se ela trabalhava há muito tempo, ela falou que estava trabalhando há pouco tempo, a idade das minhas filhas. E eu perguntei para ela que horas ela chegava no trabalho, ela falou, eu chego às sete horas, eu entro aqui no hospital. E eu falei, você mora onde? Eu moro na Zona Leste. E é longe daqui, para o meu trabalho, ela disse, eu saio da minha casa três horas da manhã. Três horas da manhã. E ela disse, eu chego em casa de volta às onze horas da noite. Uma garota, trabalhadora, estudante. Cheia de vida. Mas que vida uma garota dessa está levando? Ela está incluída, tem um trabalho. Está estudando. Tem um endereço. Esses são as pessoas que foram incluídas, que eram excluídas nesse país. Estou falando de 40 milhões de pessoas, mérito do nosso governo, mérito do PT, mérito do governo do presidente Lula, mérito do trabalho da presidenta Dilma. Mas é fato concreto que quem alcançou um salário que agora é três, quatro vezes maior do que o que era, o salário mínimo, com ganho real, essa pessoa não tem o direito de querer uma vida melhor? Quanto tempo ela está querendo que os prefeitos, os governadores e o próprio governo federal encontram uma solução para as nossas cidades, tem uma origem, tem causa um movimento desse tamanho. Tem muitas outras questões, mas eu estou me referindo especificamente a uma situação que, como ex-prefeito e ex-governador, eu sempre me preocupei, que é o funcionamento de nossas cidades. 84% do nosso povo vivem nas cidades amontoados, sem nenhuma condição. Vi ontem no Fantástico um caso idêntico da mocinha. Pessoa jovem, negro, mora numa periferia, pessoa do bem, só na aparência a gente vê, bem total. 4% do transporte pega, sai de madrugada de casa, volta de noite, tarde da noite para casa. Ele está mais do que com razão. Ele tem o direito de querer uma mudança no funcionamento das nossas cidades. Presidenta Dilma está de parabéns. Está lá, reunida com governadores e prefeitos. Está tomando atitudes. Ah, mas já é tarde, não. Está tomando atitude. O importante é que está ocorrendo uma importante reunião lá no Palácio do Planalto. Mas e o Parlamento, o que é que está fazendo? Discurso. Nós estamos fazendo discurso. Dez dias. E tome discurso. E mais discurso. Nós precisamos. Senhor presidente, sou o vice-presidente da Casa. Amanhã devemos ter reunião da mesma diretora. Para mim, já deveria ter tido uma reunião de líderes semana passada. Não tem nada mais importante do que tratar desse problema que todos os brasileiros estão tratando. Todos nós estamos tratando uma reunião de líderes dessa Casa. chamada extraordinariamente. Para que a gente possa encontrar uma maneira de dar uma satisfação para a sociedade, do ponto de vista do Senado Federal. A Casa da Federação. Vim aqui na tribuna, xingar o PT, botar a culpa na presidenta Dilma, botar a culpa no presidente Lula é fácil. Não vão botar a culpa no Congresso, não? Então, onde é que começa a responsabilidade do Congresso e onde termina, nesse episódio? Dos três poderes, judiciário, executivo e legislativo, quem é que está com mais prestígio junto à população? Quem é que está com menos prestígio? Não tenho nenhuma dúvida, nenhuma dúvida, que diante da população nós estamos numa situação pior. Temos mais críticas. Óbvio, nesse poder aqui, não é fácil de ver, de enxergar o que o Congresso faz. A agenda. Parlamento vive do que fala, de fiscalizar, de cobrar. Mas também nós podíamos ter feito a nossa parte. Cadê a reforma política? Por que a política e os políticos hoje estão perdendo prestígio para não dizer que nós estamos caminhando para uma desmoralização? Porque nós não fazemos a nossa parte. Eu estou seguro de que reunião de todos os governadores, com todos os prefeitos de capitais, com a presidenta da República, alguns ministros, o movimento das ruas vai ter respostas daquilo que cabe aos executivos fazerem. Pode não ser a melhor resposta, mas terá resposta, terá atitude. E eu parabenizo a presidenta Dilma, os governadores e os prefeitos de capitais. Mas vamos que a presidenta e os governadores e os prefeitos anunciem hoje uma série de medidas. E nós? E o Congresso Nacional? Jogar pedra nos outros é fácil. Tentar transferir ou entender esse movimento de norte a sul do país, da cidade pequena à maior metrópole. Primeiro que é um equívoco tentar entender esse movimento, olhando para a história de eventos parecidos com esse que o Brasil já viveu. É um equívoco. Esse movimento é um movimento contemporâneo, feito por pessoas, iniciado por pessoas incluídas. Não estou dizendo elite. Incluídas porque são pessoas que usam a ferramenta da internet. Só 30% das pessoas no país acessam a internet. Lamentavelmente, não são 60, 70, como deveria ser. A inclusão digital ainda não aconteceu no nosso país. Mas uns 30% de pessoas que não podem ser chamadas de elite, porque são pessoas que apenas saíram de uma certa exclusão e que agora têm um mínimo de inclusão, e isso foi graças ao governo do PT, do presidente Lula, essas pessoas querem mais. Essas pessoas querem qualidade de vida, querem uma saúde melhor, querem de fato uma prioridade para a educação, querem uma infraestrutura no país para quem anda de carro, nas estradas ou de ônibus, para quem precisa dos portos, dos aeroportos, de energia. E elas estão pondo para fora, dando esse grito, dando essa oportunidade para os governos, para o Congresso e para o Judiciário. Mas eu queria dizer, senhor presidente, que daqui da tribuna, não sei se vai ter alguma repercussão na imprensa, mas eu espero sinceramente, passado dez dias de manifestações diárias, as lideranças do Congresso Nacional não chamam a reunião para discutir a agenda desse Congresso? Nós vamos tampar os ouvidos? Fechar os olhos? Diante do clamor das ruas? Eu vou ficar, a partir de hoje, martelando naquilo que estou martelando já há dois anos e meses, quando eu cheguei aqui. Qual é a explicação para o Congresso não ter feito a reforma política? Participei de uma comissão nomeada pelo presidente Sarney. Mas era uma proposta de fazer uma reforma política absolutamente convencional. Agora, com a população nas ruas, capitaneadas por nossa juventude, não cabe mais a reforma política convencional. A reforma política tem que ser radical. Radical. Vou apresentar propostas que possam ser consideradas radicais. Não dá para discutir agora como é que vai ser o financiamento. Nós temos que tirar o máximo possível o dinheiro das disputas eleitorais. Tem que ter transparência. Pouquíssimo dinheiro, porque para ganhar a eleição nesse país, na maioria dos casos, precisa de duas bancas. Uma banca de dinheiro e uma banca de advogacia. E eu acho que nós precisamos ser inovadores. Eu fiz uma viagem a Taiwan, República da China, na antiga ilha de Formosa. São 23 milhões de habitantes, uma qualidade de vida extraordinária. 70% dos softwares, de todo esse material que compõe os tablets, computadores, são feitos lá. País fantástico por esse aspecto. Lá aconteceu um episódio. O parlamento, senador Paim, unicameral, tinha sessão, toda semana, briga de murro entre os parlamentares. Televisão mostrava para o mundo inteiro parlamentares brigando uns com os outros, se agredindo, diariamente. A população foi para a rua e eu falei num encontro com a presidente do parlamento. Porque eu fui perguntar qual era a composição do parlamento, ela disse 120 membros. Mas é unicameral, são 120, é porque houve uma grande redução, era 200 e tantos, reduziu para 120. Eu digo, mas quem reduziu? Perguntei para a presidente do parlamentar. Ela disse, eu não sei. De como a senhora não sabe quem reduziu o número de parlamentares? Ela disse que tinha aqueles episódios de brigas permanentes. Houve uma desmoralização tão grande do parlamento que apresentaram uma emenda reduzindo o número de parlamentares e ninguém sabe como, por pressão da população, foi votada a redução do número de parlamentares. E eles aprenderam a não desmoralizar a sua própria casa. Eu acho que nós aqui do Congresso, do Senado, não temos que ficar discutindo só a agenda do Executivo. O Executivo vai fazer sua agenda e certamente vai buscar no Congresso um apoio, como a Constituição estabelece, para a implementação dessa agenda. Isso é uma coisa louvável. Vamos discutir e debater essa agenda. Mas eu quero saber, é a nossa agenda. A do Senado, a da Câmara, nós estamos esperando o que mais? O que mais nós vamos esperar? Que morra mais, gente? Que a Copa das Confederações passe? Ou nós vamos trabalhar reunião de emergência de líderes dessa Casa? Faço um apelo a todos os líderes. Convoquem uma reunião de líderes. Suprapartidária para discutir o que nós podemos fazer do ponto de vista do Senado, do ponto de vista da Câmara e do Congresso. que não depende de ninguém, só de nossa vontade. Para mim, a mais importante agenda que nós temos para tratar é a da reforma política radical. Lamento também, queria deixar uma sugestão da tribuna. Acho que os líderes partidários, os dirigentes partidários, os presidentes de partido, deveriam estar sentados, se reunindo. Suprapartidariamente, queria ver o presidente do PT e o presidente do PSDB sentando. Com o presidente do PSDB, do PDT, todos sentados para discutir o Brasil. E não para ficar torcendo um contra os outros. Porque nesse movimento, conduzido pelo povo brasileiro, querendo mais mudanças e qualidade de vida nesse país. É ética na política. Esse movimento, nesse movimento, tem uma coisa. O pau que está dando em Chico, está dando em Francisco. Lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, nós estamos tendo sérios problemas lá. Lá o prefeito é do PSB e o governador é do PSDB. Lá em São Paulo, sérios problemas. Em todos os lugares do Brasil, independente de qualquer partido. Porto Alegre é PDT. Porto Alegre é a mesma coisa. PT e PDT. Nós temos o clamor de Rio Branco à Fortaleza. Eu sugiro também. Por que não, se nós começássemos a sair da zona de conforto? Porque acho que o Congresso está na zona de conforto. Talvez pense que está, né? Porque não tomamos nenhuma atitude dez dias. Nenhuma. Nós, se a sociedade vê, se esse movimento na rua vê, que os partidos que hoje estão sendo todos questionados, resolveram se reunir para ver se tem uma agenda mínima, pelo menos de diálogo, acho que já seria uma resposta. E faço um apelo aos líderes dessa Casa, que possam convocar uma reunião de emergência. E vamos discutir isso. Vamos discutir. Mas discutir algo contemporâneo, que possa mudar a relação que nós estamos tendo hoje entre o cidadão e quem ocupa esse Parlamento. Eu faço esse apelo, vou trazer para cá, estou levantando com minha assessoria, estou levantando propostas que possam ser de si implementadas, possam ser algo novo, que possam inovar a política. Nós temos que agora mexer na estrutura de como se compõe partido nesse país, como é que se cria a possibilidade de partido, financiamento de campanha, mas uma mudança radical, aproveitando esse movimento tão rico da sociedade, para quem sabe a gente colaborar para aquilo que é a essência da democracia, que são os partidos. Não adianta. Vi com preocupação, ainda bem, concluo, seu presidente. Vi o querido colega senador Cristóvão fazendo aqui um ajuste na sua fala. Não dá para alguém chegar dizendo que nós vamos funcionar agora sem partidos. E o querido colega Cristóvão veio aqui, fez o devido reparo. Mas acho que com a sociedade, bem na nossa frente, clamando por mudanças, certamente não dá para fazermos aqui uma reforma convencional. Por isso que ela tem que ser radical. Certamente, nessa reforma radical, nós temos que criar espaços para candidaturas a bolsas. Nós temos que criar espaços para que a estrutura partidária nesse Brasil saia do cartório. E a gente tenha partidos que tenham lado, posições políticas bem colocadas. E não tenho dúvidas de que nós temos que trabalhar para tirar da política a determinante influência do poderio econômico. Então, senhor presidente, eu agradeço a oportunidade. Amanhã, a minha bancada do PT, nós vamos ter uma reunião. O líder já está aqui, o Elton. E nessa reunião, nós vamos tentar cumprir com algo que só depende da gente. Eu tomara que essa semana seja produtiva para o Senado, para o Congresso, para a Câmara, que possamos nos encontrar suprapartidariamente. Senador Jorge. E fazendo... Permite, senador Jorge. Antes de você dar uma parte, se está no seu tempo ainda, só cumprimentar a moçada que está aí, nós que falamos tanto da juventude, são aqui os estudantes do nível fundamental do Colégio Sagrado do Coração de Jesus. Estão assistindo na tribuna, ex-governador do Acre, vice-prende da casa, senador Jorge Vianna. Sejam bem-vindos, moçada. Senador Elton, um prazer que eu ouço. Senador Jorge, primeiro saudá-lo e vinha do aeroporto para cá e ouvindo ali o vosso pronunciamento. E já manifestar aqui de pronto, ainda na semana passada e agora conversando também aqui com mais outros líderes, eu tenho certeza que nosso senador Hollenberg, tenho certeza que aqui o Alci, pelo PDT também como líder, eu acho que é um consenso da necessidade, sim, de termos um diálogo. Acho que a mesa do Congresso, o Colégio de Líderes, exatamente para que a gente não possa perder essa voz que vem das ruas e vendo aqui, não atabalhadamente, mas pelo contrário, planejadamente, a pauta. Aquilo que podemos votar ainda até o dia 15 de julho, aquilo que temos e devemos priorizar para o segundo semestre. Então, como líder do Partido dos Trabalhadores, como líder, a responsabilidade de liderar um bloco importante nessa Casa, teve aqui apenas manifestar, V. Exª, que há da parte dos demais líderes essa concordância. A previsão é que possamos, nesta terça-feira, aí ficou do presidente Renan, tomar uma posição. Assim como, de um lado, quem está no Executivo, esse encontro com prefeitos, com governadores, também defendemos, como está previsto, com os movimentos sociais e que possamos aprender e aprender muito com o que vem das ruas. Então, eu queria aqui saudar, também vou estar tratando sobre o tema, mas de pronto, para poder prestar aqui essa informação, a V. Exª, que além de termos o privilégio de ser do Partido dos Trabalhadores, também é um membro importante da mesa, como o nosso vice-presidente aqui do Senado Federal. Era isso, eu agradeço pela parte, muito obrigado. Eu que agradeço, queria só encerrar dizendo que acho que amanhã é um dia muito importante, nós vamos ter reunião da nossa bancada, espero que a mesa também possa ter reunião, e o colegiado de líderes dessa casa, com a mesa diretora, possam trabalhar uma resposta, uma satisfação para a voz das ruas, discutindo uma agenda, uma agenda que atenda o clamor das ruas, não mais os acordos e os entendimentos da casa. Porque o que está ocorrendo agora nesse país é algo absolutamente novo, e essa instituição tão importante da democracia só vai recuperar seu prestígio junto à sociedade se nós fizermos com que haja uma sintonia entre o cidadão, entre o clamor das ruas e a nossa agenda de trabalho no Congresso. Muito obrigado. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores.